Você não vai fazer graça não, viado, não vai fazer graça aqui não Olha, olha Tá, tá achando que você é quem? Agressão, agressão É isso aí Ah, é? Aham, eu vou falar nada Fala, tá filmando, tá filmando tudo aqui, ó Eu tô de boa, eu tô na minha, olha aqui Quem que agride? Quem que agride as outras pessoas? Rapaz, tá começando mais um vídeo aí de Tiago Tiago do Grau O entregador, o blogueirinho, você não tá conhecendo não? É aquele que canta Jesus, nome precioso Jesus Jesus Eu vou pôr a minha máscara aqui, tá começando mais um vídeo, velho Ô, eu apanho aqui da mulher, filho Eu queria ter um Tipo assim, um suporte Pra Pro marido sofrido Que não pode dar um socão na cara da mulher, entendeu? Como é que eu vou fazer, filho? Se eu der um socão na cara dela Pra ela, né? Aí eu vou preso Mas a mulher pode chegar aqui, ela, ó Chegar, botando na sua cara E não falar nada Te chamar de corno e viado Você tá ligado? Corno é brado Corno por quê, será? Ai, eu tô filmando Você corre, Tiago? Falei? Eu falei isso? Falei? Não sei, eu não lembro Então você escuta primeiro, pra depois você falar de mim Você tá escutando? Eu tô, pode largar a minha mão É, voltando ao assunto aqui, filho Olha lá Trouxa É o trouxa É o trouxa Ah, filho, vamos aí Vamos aí, cola aí Ah, tá aí pensando no que fez comigo, né? Vai pedir desculpa? Vai pedir desculpa? Que que é isso aí? Fala pro povo O que que é aquele negocinho lá Deve ser Gente Olha, eu tô pedindo Olha aqui Olha aqui Agressão, familiar Olha, você vê uma pessoa aqui Dejeita aqui, ó Bonitinho Cresce Fica assim Olha lá, ó Olha lá, ó Gente de Deus Foca, foca Revelation, mano Aí, focou Nada, nada Fih, agora nós estamos aí de Celular e motor Gente, dá licença, mozana Eu quero passar Aqui, você não vai passar Eu quero passar Eu tô de máscara Você não vai passar aqui Com licença E o que que você tá fazendo? Tiago, eu posso Não, eu vou passar Eu tô zot Que que é isso, velho? Oh, ah, não Tá difícil aqui na quarentena Fih, eu já não sei mais O que que eu faço Eu vou pro meu Juliette E cantar Jesus Fih, porque eu não tenho como não Aqui, ó Nossa Você tá ligado? Vem Vem pro Estúdio Playstone Deixa um like Se inscreva Vai lá procurar a música do Tiago Se não for saber, não? As músicas mais tops Revelations Oh, meu pássaro Eu vou pôr outros vídeos pequenininhos aí hoje E se Deus quiser A Dugan Manfall Tá? Mais tarde Vai ter ao vivo Tá aí, tá aí Ao vivo Salve pra vocês Falei que tem Tiago Grau Aonde você vai ficar sabendo de tudo Sobre o seu artista favorito Do trap Do rap Do gospel Tiago Produção Quem que é teu guru Na fila do pão, irmão? Quem que é? Não, não Tchau, tchau Vem, vem, produção Vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau